Bom dia, meus amigos! Hoje nós vamos fazer uma divisão por discos. Aqui na minha região já começa a mudar a temperatura por frio, mas ainda dá para fazer divisão por discos sem pôr em risco a divisão. Porque ainda está ameno, a temperatura está em mais ou menos uns 24 graus agora, são 8 horas da manhã, estou dando uma olhada aqui, 25, 24 graus, 8 horas da manhã. Está começando a ficar mais fresco o tempo. Fez passado estava num calor danado, até deu problema com as minhas caixas aqui, elas sofreram um pouco. Estou vendo uma boa movimentação. O que a gente tem que analisar antes de fazer divisão? Se elas estão coletando alimento no campo. Ontem elas estavam trazendo bastante pólen. Hoje elas estão trazendo pólen, mas mais o néctar do que o pólen. Elas chegam carregadas, porém não chegam com pólen nas patas. Então elas estão chegando com néctar. Está boa a movimentação das caixas. Nós vamos pegar aquela caixa ali, que ela acabou absorvendo parte das abelhas. E então nós vamos dar uma quebrada na força daquela caixa. Tirando três discos maduros. E depois nós vamos lá do outro lado pegar as campeiras. Bom, estou com a caixa aqui. Gostaria também de falar para vocês aí como que eu faço o manejo. Pessoal, quando vai abrir uma caixa, começa a abrir assim, aos poucos, para não assustar muito elas. Dessa forma, você dá tempo para que elas desçam para o ninho. Olha aí, pronto. Eu gosto de usar a faca quente. Cada um trabalha de um jeito. Eu esquento um pouco. Esquento o suficiente para derreter a cera. Não pode esquentar muito. Tá? A gente passa aqui, ó. Onde é a divisa dos potes de alimento e a cera do invólucro aqui. Pronto. Eu utilizo esse pedaço de antena dobrado, porque ele é leve. Então, você tem uma sensibilidade melhor aqui na mão para saber se você está pegando a abelha prensada no disco ou se está saindo legal. Aí você pode abrir aqui, ó, um buraco para você ver o disco. Encaixa. E vem puxando aos poucos, ó. Pega com a mão, mas não aperta. Só acomoda. E aí você vai esticando para cima. Nota-se que saem os discos intactos. E aí você não perde nem os pilares. Quando o disco está maduro, nessa fase de pulpa, não tem problema virar o disco. Quando os discos são novos, iguais aqueles lá de baixo, aí sim, há um grande problema. Eu gosto sempre de estar deixando um pouco de células de cria madura na caixa. Então, nós vamos deixar essa aqui no canto, para não atrapalhar o desenvolvimento das células de cria nova. Deixa ali no canto. Acontece que veio muitas abelhas juntas. E isso daqui, para a divisão de disco, não é interessante. Porque essas abelhas jovens, elas acabam morrendo se você levar para a caixa filha e depois capturar as campeiras de outra caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assoprar. Vai criar um estresse nessas abelhas. Deixo acomodado ali no canto. E as abelhas acabam descendo para o fundo da caixa. Como está acontecendo ali. Assopra novamente. Vou abrir na lateral aqui. Outra coisa interessante a ser observada é se não tem a rainha no meio das células de cria. No meio dos discos de cria. Eu encosto o disco de cria aqui, na madeira. Isso vai servir com que elas possam descer para o fundo da caixa. Bom, já observei aqui, elas já desceram. Então, eu posso continuar. Esse lixo, se você quiser tirar, pode tirar. Você vai facilitar o trabalho delas. Agora, aqui a gente coloca uns pilares. Aqui é o disco que vai ficar encostado no pilar. Pronto. Vamos ver se deu a altura. Deu a altura certinha. Eu gosto de deixar uma ceramista aqui para ela. Ajudar a fechar o invólucro aqui. E está pronto. A gente deixa uma ceramista para ajudar ela a fechar o invólucro e trabalhar com os potes de mel. Então, eu coloco também um potinho aqui com alimento, para a gente colocar o alimento futuramente. Eu já deixo aqui no jeito. Eu sou canhoteiro, então eu sempre deixo do lado esquerdo, que é onde vai facilitar o meu serviço. Coloca a divisória e pronto. Pessoal, quem assistiu o vídeo passado, pode observar que a gente tem uma caixa ali, que ela está lotada de alimento, provavelmente uma rainha dominante, que está saqueando as colônias da vizinhança. Olha aí. Entupetada de alimento. Nós estamos numa época onde, volta e meia, a gente está com uma escassez de alimento na natureza. As caixas sempre estão aí com uma média de 30% de potes abertos. 20%, 30%. E essa está completamente lotada. Então, provavelmente ela está saqueando as outras caixas. Nós vamos pegar as campeiras dessa caixa agora. Eu vou pegar a divisão, que nós acabamos de montar. Vou pegar também um negócio para a gente bater lá na caixa. E vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, é bater na caixa. Então, nós vamos fazer o barulho do pica-pau. Percebe que ela já começa a sair. Olha aí, como que está saindo bastante abelhas. Nós vamos tirar bastante abelhas e vamos levar essa caixa para um outro meliponário nosso. Bom, nesse momento, eu já gosto de ir retirando um pouco de cera. A cera nós vamos usar na caixa aqui, que vai receber as campeiras. Ainda está saindo abelhas, tem muitas abelhas aqui. Também é interessante, pessoal, vocês colocarem cera para o lado de dentro da caixa. Que é onde elas vão sentir o cheiro dessa cera e vai entrar com mais facilidade. Bom, aqui já saí. Coloquei a caixa aqui, a uns três metros do local, aonde ela estava. E agora a gente coloca a caixa de filha. Agora eu vou anotar aqui o dia da divisão. Amanhã eu dou uma olhada, talvez eu alimente elas com o próprio mel daquela caixa ali. Essa caixa aqui, agora a gente vai fechar ela. Que depois eu vou estar levando para o outro meliponário. Bom, é isso. Uma das últimas divisões que eu estou fazendo por disco. Daqui para frente, provavelmente, nós vamos continuar fazendo as divisões por módulo. Porque com o módulo já vai toda a matéria biológica delas. A cera, o pólen, o mel e o própolis. Os micro-organismos já estabilizados ali naquela caixa. Então, vamos fazer por módulo nas próximas divisões. Porque aí entra o inverno. Entra a escassez de alimento. E com isso, elas sofrem mais por conta da falta de alimento. Então, por módulo, é a melhor opção daqui para frente. Para o mês de junho, julho e comecinho de agosto. Depois não. Depois já entra primavera. Aí já entra florada. E está ótimo. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.